Nós desenvolvemos atividades específicas da enfermagem, como aferição de dados vitais, administração de medicação, realização de eletrocardiograma, e também fazemos a parte administrativa e fazemos licitações, auxiliamos na especificação de produtos, na necessidade, na quantidade. Tudo o que envolve a vida do servidor, a vida funcional do servidor relacionado a algum problema de saúde, algum problema social que demanda laudos médicos, avaliação médica, esses casos são passados pela sessão de saúde. A demanda do tribunal é basicamente por ordem de chegada e urgências e emergências. Quando acontecem no prédio da Getúlio Vargas e da Mato Grosso, Augusto de Lima, nós atendemos também o público externo. Já ocorreu casos de parada cardíaca, queda. Se na audiência, quando acontece de alguma parte sofrer alguma crise de ansiedade ou de hipotensão, um mal súbito, o médico, a enfermeira e o grupo de enfermagem fazem o apoio necessário até a chegada do atendimento específico. É muito bom trabalhar no tribunal, já estou há 15 anos. É um trabalho gratificante, é um trabalho que realizo com prazer. Agora nessa quarentena nós estamos prestando serviços, tem plantão presencial na Getúlio Vargas de meio-dia às 17 horas, não para atendimento presencial, né? O atendimento está sendo por telefone, para orientações, informações gerais sobre o episódio da epidemia, sobre licenças médicas, afastamentos, licenças maternidades e as devidas informações e orientações que são solicitadas no setor. Nós estamos trabalhando em casa e fazemos uma escala de trabalho mínimo no setor presencial. Mas, se Deus quiser, essa crise vai passar, nós vamos superar essas dificuldades e logo, logo estaremos todos trabalhando 100% com toda a nossa demanda, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto